RENOPLASTIA Olá, o meu nome é David Rastaino e sou cirurgião plástico. Hoje venho-vos falar sobre a RENOPLASTIA. Esta é uma cirurgia que altera profundamente o visual dos pacientes. A RENOPLASTIA é uma cirurgia que associa, por um lado, uma alteração estética do nariz, assim como uma melhoria funcional. Esta cirurgia é realizada em ambientes de bloco apertório e normalmente carece de uma noite de entrenamento na clínica. A preparação desta cirurgia na consulta pré-operatória é muito importante. É importante não só a realização dos exames pré-operatórios, radiografia de tórax, eletrocardiograma, análise e um ataque maxilofacial, assim como a realização de uma simulação do resultado. Isto para uma melhor gestão das expectativas. Esta cirurgia é uma cirurgia que altera profundamente o visual do paciente. Para mais informações sobre este tema e outros temas, visite o meu site www.davidorastato.br e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.